Pop TV, o popular na web. Olá pessoal, demorou, demorou mais do que o previsto, mas finalmente chegou. Estamos aqui na rua Santa Catarina e por que a gente está aqui? Porque finalmente, finalmente o pessoal da empreiteira responsável pela execução da pavimentação dessa rua começou a colocar a capa asfáltica ali, o concreto betuminoso usinado a quente que eles chamam, que é esse asfalto definitivo. Os trabalhos começaram aí no final da semana passada, praticamente toda a rua aqui, João Bessiac, que inclui aqui esse cruzamento da via com a Marcelino Chassinski, já ganhou o pavimento. Conversava ali com representantes da empreiteira e eles me explicavam que se não houver imprevisto, se não chover, então vamos torcer para o tempo continuar firme, até segunda-feira da semana que vem, todo esse trecho aqui da Santa Catarina até a rotatória com a Manuel Ribas, já vai estar com o pavimento definitivo. Estando com o pavimento definitivo, acabou, felizmente, grande parte dos transtornos que essa obra aqui gerou para a comunidade local. A gente sabe que a pavimentação da Santa Catarina era uma reivindicação muito antiga da comunidade local, mas por conta de alguns problemas no andamento da obra, na necessidade de alguns aditivos, porque em alguns trechos da via o solo era muito mole, então foi necessário fazer um reforço e a tramitação desse aditivo para fazer esse reforço acabou demorando mais do que o esperado, então a obra acabou atrasando um pouco. Mas agora, finalmente, finalmente, o pavimento começou a ser colocado, então quem tramita aqui pela rua, principalmente quem passa pela Marcelino Jacinski, que tem que cruzar com a João Bessiak, já não tem aquele transtorno ali do pavimento que estava todo destruído e hoje, pelo que eles me explicavam, a tendência é terminar até aqui a João Bessiak como um todo, até o início aqui da Marcelino Jacinski e depois a obra vai indo. Se não chover, até segunda-feira da semana que vem, toda essa parte do pavimento até a rotatória vai estar concluído, faltando apenas daí os serviços de pintura, acessos para portadores de cidades especiais e a parte de iluminação. Então, pessoal, é o que tem de novo, boa notícia, excelente notícia nessa segunda de carnaval, começou finalmente a pavimentação, a colocação da capa asfáltica aqui na Santa Catarina. É o que tem de novo, segue acompanhando o Popular nas redes sociais, o Popular Especialista em Araucária.